Estamos aqui em Matos Costa, estação ferroviária de Matos Costa, na região da Guerra do Contestado, a caminho de Porto União, a seguir as imagens. É sempre uma emoção adentrar e pisar em plataformas como esta, onde milhares e milhões de pessoas já transitaram, passaram para pegar trens, para trazer passageiros, familiares, despedir. Um lugar onde tem muitas recordações e tristezas e muitas alegrias também. Matos Costa, quilômetro 547, altitude 1.200 metros. Aqui é um lugar alto. Eu não imaginava que fosse alto assim. Lá a antiga estação, lá a antiga caixa d'água da Maria Fumaça. Ali um depósito, que foi utilizado no passado pela rede viação Paraná-Santa Catarina e depois a rede ferroviária federal. Paisagem do entorno. Aquelas casas, eu acho que pertencia à rede ferroviária federal. Aqui, sentido Porto União. Aqui, sentido Calmão. É sempre uma emoção andar por trilhos e dormentes, onde já passou tantos trens, marinha fumaça, trens diesel, onde tantas pessoas foram felizes passeando, viajando. E hoje, as ferrovias e os trens são apenas lembranças, saudade para os apaixonados desse setor. Aqui a parte da frente. Hoje, Museu Histórico Josete Drambrovski. Ali, o armazém ferroviário. E uma outra casa da rede ferroviária. E uma outra casa da rede ferroviária. Aqui, uma casa abandonada. Lá, um fogão. A lenha. Alguns móveis. Aqui, um estábulo. Um curral, um aprisco de ovelhas. Ali, uma outra casa abandonada. Mas, hoje, não vamos ter tempo de ir lá, não. Aqui, em Santa Catarina. Vamos encerrando por aqui. E aí, em Santa Catarina.